Nesta terça-feira é feriado de Tiradentes, mas tem muitas empresas em dúvida se podem abrir ou não, tendo em vista as paralisações anteriores. Por isso, vamos conversar com quem entende dessa área. A lei prevê que é possível. Os empresários vão poder compensar esses dias de ausência de trabalho, seja lá o dia 18, dia 19, dia 20, lá atrás de março, quando o pessoal ainda não tinha feito férias para os trabalhadores, ainda não tinha feito termos de compensação, então ficaram para trás alguns dias. E esses dias o legislador veio, através da medida provisória, e autorizou as empresas a compensar estas horas não trabalhadas lá em feriados não religiosos. Também deu a possibilidade de compensar aquelas horas através de horas extras ou expandir o trabalho, vamos pensar, num sábado, ao invés de trabalhar só sábado de manhã, trabalhar sábado de manhã e à tarde, ou seja, fazer horas extras também. Então ele deu essas possibilidades. Compensar em férias, compensar em feriados não religiosos, e também compensar através de horas extras. Então ele oportunizou que patrão e empregado, dependendo do tipo de empresa, para cada um negociar um com o outro e se ajustarem, se adequarem, para que pudessem fazer aquilo que fosse mais conveniente para a empresa naquele momento. A própria CDL de Xenxerê está orientando os estabelecimentos quanto ao atendimento nesta terça. É uma sugestão que a CDL faz para que, se a empresa achar, julgar necessário, achar interessante e que possa negociar com o seu funcionário, que abra seu comércio, abra, consiga trabalhar. Mas lembrando que todos são livres para analisar a sua situação, entrar em contato com a sua contabilidade e até, quem sabe, com o seu jurídico. Todas as outras informações que acharem pertinentes, a CDL está de canais abertos e tem até um próprio modelo disponível para os empregadores utilizarem como acordo com os seus funcionários, é disponível com o nosso jurídico. Então, se julgarem necessário, entrem em contato com a CDL e requeram esse ofício que vai estar lá disponível para vocês. Em caso de dúvida, procure um profissional capacitado para te ajudar. Eu recomendo que as empresas busquem, junto às suas consultorias, junto a profissionais da área, sejam contadores, sejam advogados, que busquem uma orientação, porque normalmente o nosso empresário não tem um total conhecimento da legislação, porque o empresário tem que se preocupar, tem que se dedicar para aquilo que é o negócio dele, normalmente comprar bem e vender bem o produto dele, botar bem o produto no marketing e tal e tudo mais na empresa. Então, tem muita parte da legislação que quem cuida disso é um advogado, é um contador. Então, essas pessoas é que têm que ir atrás e orientar os empresários.